Maquiagem, esse assunto chama a atenção de todas as mulheres E nós sempre estamos tentando aprender novos truques Porque tem segredinhos, né Alice? Tem sim, Evelyn O principal segredo é que tu coloca base e bastante pó em cima do olho Porque se tu colocar a sua base, a base fica um pouco pegajosa Então fica difícil tu passar o dedo e entrar uma cor na outra O primeiro passo é colocar a base na pálpebra Depois o pó, que vai ajudar a fixar a sombra Logo abaixo das sobrancelhas a gente vai colocar um iluminador É uma sombra clarinha, geralmente sem brilho, né? Pro dia a dia E aqui vamos colocar uma sombra marrom clara A sombra marrom deve ser passada na pálpebra móvel E uns 5 milímetros acima dela Chegou aqui, encontrou com a sombra iluminadora Passa o dedo e esfuma Pra dar aquele toque especial é hora do rímel Sempre passe de baixo para cima E não tenha medo de abusar Usar o rímel embaixo também é importante Este truque ajuda a aumentar os olhos E atenção na hora de passar o lápis Usando ele por dentro você diminui o tamanho do olho Já por fora dá a ideia de que ele é maior Outra dica é usar o Curvex para virar os cílios e deixar eles mais alongados Pra finalizar, um pouco de blush e um batom de cor discreta Ou então um gloss Pra noite vale uma sombra mais escura Aqui eu peguei uma sombra Senza chumbo E coloquei sobre a pálpebra móvel E um pouquinho acima Chegando aqui Esfuma com o dedo Pra entrar uma cor na outra Depois passe um pouco de sombra embaixo Se você quiser escurecer um pouco mais a maquiagem Faça um pequeno V no canto do olho Com uma sombra preta